A violência contra a mulher esteve na pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira, dia 11 de maio. O colegiado aprovou proposta que institui o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho em Santa Catarina com o objetivo de combater e prevenir a violência contra a mulher. Para o relator do projeto, ele vem referendado pela Lei Maria da Penha e deve tramitar no Parlamento. O projeto está, portanto, em estreita consonância com os princípios constitucionais de defesa da dignidade da pessoa humana, defesa da vida e da obrigação das prestações de serviços e promoção de segurança pública pelo Estado. No mesmo sentido, o projeto vem referendado pela Lei 11.340, de agosto de 2006, que é a Lei da Maria da Penha, que institui a política pública que visa coibir a violência doméstica. será feito através de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não governamentais. O presidente da comissão, deputado Milton Obos, relatou o projeto que dispõe sobre a garantia de prioridade na tramitação de processos e procedimentos e na execução de atos e diligências judiciais em ações cíveis e criminais decorrentes de estupro e em ações decorrentes de feminicídio. A proposta foi aprovada com a emenda do relator, que pede o aprimoramento processual para mais agilidade nas tramitações.